Mãe Mãe Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos Maria, tu és a mãe também porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos caminhos Maria, eu te peço Passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção Amém Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar aos três pastorinhos Os tesouros de graças que podemos alcançar Rezando o Santo Rosário Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração A fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção Alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos Maria Santíssima Maria Santíssima, vou ver vossos olhos misericordiosos para este mundo Tão necessitado de paz, saúde e justiça Vinde em nosso auxílio Mãe dos aflitos E socorrei-nos com vosso amor e piedade Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Mãe dos Alic playground Mãe dos saves